Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Suelen Dutra, eu já me apresentei para vocês anteriormente, é um prazer em recebê-los aqui no curso. Sou titular hoje da primeira vara de TAPES. Antes de ser juíza, eu fui assessora de desembargador por sete anos, em uma câmara cível. Justamente por ter tido esse contato com assessoria, é que eu darei a aula referente às funções de assessor e secretariado em segundo grau. Eu já adianto para vocês que eu assisti a todas as aulas anteriores do curso e programei uma aula bem específica. Eu não vou ficar aqui ensinando despacho, redação de despacho ou de sentença cível, pois já tivemos uma aula sobre isso. Da mesma forma no crime. O que eu farei é justamente diferenciar os despachos e sentenças no âmbito do segundo grau para o âmbito do primeiro grau. É importante eu dizer para vocês que em termos de assessoria, no segundo grau, vocês vão perceber que tem menos funções do que no primeiro grau. Vocês não vão lidar com o sistema Passenjudi, Infojudi, Renajudi, Alvaraz, BNMP, nada disso. A decisão do segundo grau é cumprida pelo primeiro grau. Na verdade, o que vocês vão fazer é alterar ou modificar a decisão do juiz de base, dando o comando para que ele cumpra. Então, assim, eu estruturei a aula da seguinte forma. Vamos analisando passo a passo. Primeiro, o despacho no âmbito cível. Depois, o despacho no âmbito crime. Seja concluindo decisório ou seja demério expediente. Depois, vamos para as decisões. Abarcando as monocráticas no cível, as liminares e em habeas corpus no crime. E, por fim, a gente chega à parte mais complicadinha da nossa aula, que é justamente os acórdãos. Vamos olhar o acórdão passo a passo. Ementa, relatório, fundamentação, dispositivo, voto divergente ou declaração de voto. Deixei por último, porque é a parte mais complicadinha da aula. Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide. Que eu fiz, que fica um pouco mais fácil. Com relação às dúvidas, antes de eu começar, eu vou combinar com vocês o seguinte. Eu vou dar a aula aqui agora. Ela é gravada. Os alunos não estão assistindo. Então, eu vou deixar o meu e-mail. E vocês mandem as dúvidas que vocês tiverem. Vou demorar um ou dois dias para responder. Mas vou responder a todas. Só coloquem no título. Curso de preparação para assessores e secretários. Porque vocês vão ver que no dia a dia nós recebemos muitos e-mails do CNJ, do tribunal, enfim. E eu preciso que vocês coloquem o título para eu saber o que se refere. Mas todas serão respondidas, tá? Vamos lá. Primeira coisa. Pensem lá, vocês como assessores de um gabinete. Cível. Vamos começar pelo cível, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer, pegando o processo, recebendo o processo físico ou no localizador, no EPROC, vocês vão verificar se há um pedido de efeito suspensivo, tutela recursal, ou se não há pedido nenhum, tem que intimar a parte. A primeira coisa, a primeira providência que vocês têm que fazer, vamos começar ali por um agravo do instrumento. A primeira coisa que vocês vão fazer é analisar o pedido liminar. Ou se há pedido de efeito suspensivo. Eu trouxe um exemplo aqui de um caso, na verdade, até foi a minha decisão. A parte agravou, requerendo o efeito suspensivo. Só que, o que aconteceu? Eu tinha dito que, liberem-se os alvarás após a preclusão. Ou seja, depois que tivessem esgotado os recursos, iriam ser liberados os valores. Acontece muito isso, vocês têm que prestar muita atenção quando vocês recebem o recurso para ver se o pedido está correto. Qual utilidade que teria em suspender essa decisão? Nenhuma utilidade. Isso é muito comum, muito comum mesmo. Os advogados se equivocam, assim como nós também nos equivocamos, somos falíveis. Então, prestem atenção no pedido. Esse aqui, eu trouxe um caso para vocês, muito recorrente, que na verdade não tinha interesse no pedido de concessão de efeito suspensivo. Tendo em vista que a decisão agravada já condicionou o prosseguimento do processo à preclusão, não há interesse no pedido de concessão de efeito suspensivo. Intima parte para oferecer contra-razões. Por que eu trouxe esse despacho que, na verdade, está dizendo, ó, não conheço? Porque é realmente comum. Os modelos estão aí, praxe, então isso acontece bastante. Eu lembro até que meu chefe sempre dizia, por isso que eu quis trazer esse exemplo, ele sempre dizia, nós podemos errar e os advogados também. Olhem o pedido. Aí, aqui, ó, eu trouxe um exemplo. Vocês receberam um agravo, tá? Eu estou começando pelo agravo. Recebem. E vai ser julgado por um desembargador ou por três. A depender se é monocrática ou se é a corda. Nós chegaremos lá. Mas, como eu disse anteriormente, quando vocês recebem, a primeira coisa que tem que ser verificada é se há pedido de efeito suspensivo, nenhum pedido, ou há uma tutela recursal. Esse caso aqui eu trouxe pra vocês há um pedido de tutela recursal. Por exemplo, o que aconteceu aqui? Foi até uma decisão minha que foi reformada no tribunal. Eu coloquei na decisão aqui do primeiro grau que os valores, eles eram penhoráveis. Fiz o Bacenjudi, que agora esses Bacenjudi, vocês vão ter uma aula específica com o Diego sobre isso. Fiz o Bacenjudi e disse, a parte pediu a liberação dos valores e eu disse, não vou liberar. Isso aqui não é impenhorável. A parte recorre pro tribunal. Viviane aqui recorreu pro tribunal dizendo, olha, esse valor é impenhorável. E pediu uma tutela recursal. Por que a tutela recursal? Porque ela alega que não pode ficar todo o tempo do processo, até chegar no colegiado, até ser julgado por três desembargadores, sem ter aquele valor. Então, o que ela pede? Uma liminar, que se chama tutela recursal. Receberam o agravo? Olhem o pedido. Pedido de tutela? Analisem. Se vocês forem ver, como está lá, despacho barra decisão. Por quê? Pode ser que não tenha pedido de tutela recursal e vocês só intimam as partes pra contra-razões. Ou pode ser que tenha. Se tiver, vocês vão analisar fazendo exatamente o que foi explicado na aula do Felipe pra vocês. Vocês vão fazer um relatório. Depois vocês vão fundamentar. E depois vocês vão fazer o dispositivo. que vocês têm que observar em liminar o dever de fundamentação. Não é possível só conceder o efeito ou dar a tutela sem fundamentar. Esse aqui foi muito bem fundamentado, que até agora não me recordo qual era o desembargador. Colocou ali que não era possível manter o status do processo durante o trâmite do recurso. Por que durante o trâmite do recurso? Depois que vocês analisarem a liminar, a parte vai contra-razoar. E depois vai pra uma sessão de julgamento por três. Então, esse efeito é o que vai perdurar até que tenha havido julgamento pelo colegiado. Eu recomendo que vocês leiam, eu coloquei ali no Moodle, uma fundamentação em que o desembargador explicou por que estava dando o efeito suspensivo, que não era possível aguardar o trâmite do processo. Fez toda uma fundamentação. Colocou que era empenhorável. E, no fim, o que o desembargador fez? Vocês determinou que o juiz de primeiro grau, que no caso era eu, fizesse a liberação do valor. Vocês, como assessores de segundo grau, não vão entrar no sistema e liberar o valor. Vocês vão determinar que o juiz de primeiro grau cumpra com urgência e libere o valor. Isso vai acontecer na expedição de Alvará, isso vai acontecer no crime. Vocês ali são órgãos mandatários. Vocês vão enviar o comando para o primeiro grau. Então, vocês não vão ter que ter essa preocupação. Eu trouxe um exemplo bem claro ali. Ante o exposto, defira a antecipação de tutela recursal para fins determinar a imediata liberação dos valores constritos em favor do agravante. Comunique-se. Intime-se a parte recorrida para oferecimento de contra-razões. Após, a OMP para aparecer. Ou seja, o desembargador deferiu a tutela recursal, determinou que o juiz de primeiro grau liberasse os valores e já deu um andamento ao processo. Intimou a parte para oferecimento de contra-razões, ao Ministério Público para aparecer e volta para a inclusão de pauta de julgamento. Só após ter seguido esse trâmite é que vai para o colegiado, é que vai para os três desembargadores julgarem. Também pode ocorrer do efeito suspensivo ser indefinido. Vocês vão ter que analisar, e aí faz parte do direito material, que não é o objeto do curso. Mas vocês vão ter que analisar se aquele efeito suspensivo vai ser indeferido, porque há uma verossimilhança, porque estão preenchidos os requisitos para tanto, ou se vai ser indeferido. No caso de indeferimento, os desembargadores costumam ser um pouco mais sucintos. Indefere o efeito suspensivo, porque não preenche os requisitos legais. Intimou a parte para oferecimento de contra-razões. Sempre que vocês pegarem o processo, isso vale para o primeiro e para o segundo grau, e eu falo muito para assessoria aqui, vocês têm que já dar andamento. Vocês vão decidir o que está pedindo e vocês têm que antever o próximo passo. O próprio desembargador já coloca, intima parte para oferecimento de contra-razões. Se tiver Ministério Público, ao Ministério Público. Tudo feito, voltem para a inclusão de pauta de julgamento. O andamento do processo, no primeiro e no segundo grau, compete a vocês. A minuta da assessoria que vai ser assinada pelo desembargador. Providências cíveis. Bom, o que acontece? Vocês vão receber o processo e as incumbências do relator, que é o desembargador para o qual vocês trabalham, estão no 932. Ao desembargador, relator do caso, compete dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive com relação à produção de prova, ou homologar a composição das partes. Bom, vocês devem saber que composição das partes, a qualquer tempo. Chegou para vocês, vocês vão homologar mesmo em segundo grau. Quando o CPC fala em dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de provas, o que vocês têm que ter em mente? O primeiro grau já fez. Analisou preliminares, já fez o despacho saneador, já intimou as partes para provas. Normalmente o processo vai chegar no tribunal, pronto, vocês vão reformar aquela decisão e vão fazer o acórdão. Essa é a regra. Mas pode acontecer daquela produção, de precisar de uma outra prova. Vai ser possível que o desembargador determine a providência, poderá ou remeter ao primeiro grau, determinando que o juiz efetive aquela produção de provas, ou, a depender do caso, pode intimar a parte para que produza aquela prova no segundo grau, desde que observado o contraditório. Intimulação do Ministério Público, quando for o caso, e outras atribuições estabelecidas no regimento interno. Uma coisa que eu acho importante que vocês observem é que no artigo 10 do CPC, é bem claro que o juiz não pode decidir em grau algum da jurisdição, com base em fundamento que a outra parte não tenha se manifestado, mesmo que seja matéria de ordem pública. Pensem assim, o juiz de primeiro grau sentenciou um processo de erro médico. Pode ser, erro médico. Veio para vocês o recurso. Aí vocês olham ali e pensam, a pretensão está prescrita. Vocês não podem dar aquela prescrição sem antes intimar as partes. Mesmo a matéria sendo de ofício, vocês são obrigados a intimar as partes em segundo grau para manifestação. O mesmo vai ocorrer com o documento juntado em segundo grau. Se o documento for juntado em segundo grau, a parte contrária tem que ter vista, senão o desembargador não pode utilizar aquele documento como prova. O CPC agora, de 2015, é muito claro com relação a isso, e foi uma mudança que aconteceu, até uma mudança de paradigma, que o contraditório passou a ser muito mais observado, e um em segundo grau também. Antigamente não era feito assim, no tempo que eu trabalhava lá a gente reconhecia, assim, prescrição, por exemplo, ou decadências, nos casos que são possíveis, de ofício. Agora, antes de reconhecer, tem que dar vista para outra parte. Também pode acontecer de subir um apelo, isso no CIVA, e vocês verificarem que não tem contra-razões. intimam para contra-razões, a parte vai estar provavelmente representada por advogado. O que vocês puderem sanar em segundo grau, façam, sanem em segundo grau. Remeter o primeiro grau e voltar, vai ficar, vai fazer processo, não vai andar. O que vocês puderem no segundo grau resolver, resolvam. Sempre observando, logicamente, o contraditório. Despachos no crime. Uma coisa, assim, eu peguei os casos mais comuns, porque eu acho importante que vocês cheguem lá no desembargador e saibam observar o que é mais rotineiro. No crime, o que é muito comum acontecer? O juiz sentencia, tá? A defensoria, que normalmente é a defensoria, apela. Chega a apelação lá, o réu tá preso e não teve intimação pessoal. O desembargador baixa os autos em diligência pra que saia o mandado, pra que intime o réu, pra depois voltar pra lá. Aquele 392 é causa, assim, ó, de várias nulidades. Por isso eu fiz questão de enfatizar aqui pra vocês, porque eu percebo com frequência que os autos retornam. É até uma praxe do cartório, e isso acontece aqui na comarca que eu tô atuando também, é bastante comum, que sentenciou, veio a apelação, querem mandar embora o processo, mandam pro tribunal, mandam de forma errada, às vezes não teve o edital que precisa ter, e aí, com certeza, o desembargador manda de volta. Então, assim, é muito ruim quando o processo, vocês fizeram toda a minuta, fizeram um acordo, mandaram pra revisão, tá em pauta de julgamento, julgamento, opa, não teve intimação. E aí tem que tirar o processo de pauta, mandar pro primeiro grau, intimar as partes de que aquele processo não vai ser julgado na data previamente estabelecida. Então, essa triagem, esse filtro, assim, vocês têm que fazer anteriormente. Quando vocês recebem o processo, vocês já têm que olhar. E agora, estou bem especificando o crime, 392-CPP. Foram intimados? Não foram intimados? O advogado está por nota? É defensoria? Compete a assessoria fazer essa triagem. Tanto no cível como no crime, vocês têm que receber o processo. No cível, recebeu? Intima pra contrarrazões. Olha se tem iluminar. Olha se tem tutela recursal. No crime, olha se todo mundo foi intimado. Olha a regularização processual. Vocês têm que fazer essa triagem antes de dar continuidade no processo. É claro que essa triagem também é feita no âmbito do primeiro grau. Mas, às vezes, passa despercebido pela assessoria do segundo grau. Porque fica na nossa cabeça temos que colocar em pauta de julgamento. Sim, mas antes tem que olhar todos os requisitos. É admissibilidade, os pressupostos. Tem que ver se o processo está pronto. E o erro mais comum que eu vejo no crime é a falta do 392-CPP. E também tem muita renúncia no curso do processo. Vocês têm que olhar muito a regularização processual. A matéria é criminal. O réu não pode ficar indefeso. Então, receberam o processo. Cuidem isso. Agora, começa a complicar um pouquinho. Decisões. Como foi falado pelo colega Francisco, pelo colega Bruno, as decisões do crime devem ser bem fundamentadas. Aqui eu trouxe um caso de eliminar em habeas corpus. Vocês estão atuando lá para um desembargador. Receberam o habeas corpus. No momento que vocês recebem o habeas corpus, que é uma ação, vocês têm que verificar se tem um pedido de eliminar. Por óbvio que o pedido de eliminar vai ser ou a liberdade provisória, ou uma substituição de preventiva por cautelar. E vocês vão ter que analisar esse pedido de eliminar. Eu trouxe uma decisão de um habeas corpus. Se vocês puderem acompanhar. Eu não vou nesse momento pausar e esperar, porque vocês mesmos podem pausar o vídeo, pegar lá na plataforma a decisão do habeas corpus. Então, para ficar a aula um pouco mais rápida, eu vou falando e vocês depois pausem se for necessário. eu trouxe uma decisão ali da primeira Câmara Criminal, de uma liminar do desembargador José Conrado de Souza, que eu achei bem interessante. O que que acontece ali? Como é que foi a minuta? Liminar. Tem que ter relatório e fundamentação do dispositivo. Vocês têm que observar o que os colegas já falaram. Nesse caso ali, o assessor que fez fez todo o relatório, foi para a fundamentação, analisou circunstâncias objetivas, analisou o tipo de prova, analisou as circunstâncias subjetivas, o réu era primário, fez toda uma fundamentação e no final, ele substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares e fez um dispositivo. O dispositivo, eu fiz questão de colocar aqui, definido em parte o pedido eliminar, porque em parte, a parte tinha pedido a refogação da preventiva, que era o todo. O desembargador deu um pouco menos, então ele definiu em parte o pedido eliminar para substituir a prisão preventiva por cautelares, determinando a expedição da alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, cientificando das medidas cautelares impostas em substituição. Ou seja, ele determina a expedição da alvará de soltura. O desembargador, ou vocês, a assessoria, não vai expedir um alvará de soltura, vai uma comunicação para o primeiro grau e o primeiro grau que vai realizar esse alvará de soltura. Isso é uma tarefa menos para quem está na assessoria em segundo grau. Não vai ter que lidar tanto com esses sistemas, tá? Feita a análise da eliminar, vai o MP para aparecer, as partes vão se manifestar, só depois que vai para o colegiado que vai ser julgado por três, o mérito propriamente dito. Se vocês observarem, aqui também, o desembargador seguiu aquela ordem que já foi explicada no curso, preliminar, que são as nulidades, teriam depois as prejudiciais e depois entrariam no mérito. Se vocês fizerem um relatório bem feito, do pedido liminado, tudo que consta no processo, seguirem a ordem já dada no curso, que foi muito bem dada ali pelo Bruno, preliminar, nulidade prejudicial, analisa circunstâncias subjetivas, analisa circunstâncias objetivas, vai para o mérito propriamente dito e faz um dispositivo bem feito, com certeza o desembargador vai ficar satisfeito. Claro que tem a parte de direito material que vocês vão ter que estudar, mas a ordem é essa, tá? Cível, decisão cível. O que eu gostaria de enfatizar para vocês nas decisões monocráticas no cível? Vocês pensem no seguinte, vocês estão atuando para um determinado desembargador. Em quais hipóteses esse desembargador vai poder julgar sozinho aquele recurso? Não vai mandar para os três, para os outros dois, na verdade, não vai ser julgado pelo colegiado. As hipóteses estão no artigo 932 do CPC. Aquele artigo é expresso com relação às decisões monocráticas dos relatores, tá? Em quais situações elas podem ser prolatadas? O que que vocês têm que observar? Eu até coloquei ali cuidado no PowerPoint. Se vocês vão receber o recurso e se vocês vão prover aquele recurso, é obrigatório a vista a parte contrária. Se vocês vão desprover aquele recurso, não é obrigatório a vista a parte contrária. Por razões lógicas, se vocês vão receber e desprover, não teria nem interesse na outra parte se manifestar. O contrário, se a parte será prejudicada, vocês vão prover, é necessária a manifestação prévia. Há situações que podem ocorrer a decisão monocrática, eu gostaria que vocês dessem uma lida no artigo 932, que é quando contraria entendimento de súvula, entendimento de tribunal. O que ocorre, eu digo por vocês por experiência, é que os desembargadores e as câmaras costumam um pouco mais além. Tem algumas decisões que já são um pouco padronizadas na câmara, mas isso vai depender muito do desembargador e da câmara que vocês estiverem. Às vezes acontece da própria câmara combinar, neste caso, como nós todos, os três, são favoráveis nesse sentido, nós três decidimos dessa forma, permite que um relator apenas faça a decisão monocrática. Já fala, monocrática, é um só. Receber o recurso não vai incluir pauta de julgamento, vai decidir. Eu trouxe uma monocrática, como eu disse para vocês, eu não vou pausar o vídeo para vocês pegarem, depois vocês têm a opção de pausar. É o final 1157, o recurso foi provido monocraticamente. Se foi provido monocraticamente, obviamente, deve ter sido dado vista à parte contrária. Isso incumbe à assessoria, a assessoria tem que receber o processo. Opa, isso aqui está contrário à súmula, vou dar vista à parte contrária e vou fazer a decisão. Mesma coisa, decisão monocrática. O que que se faz na decisão monocrática? Faz um relatório, se vocês olharem, o relatório está completinho. Não foram apresentadas contra razões, ou seja, a parte foi intimada. E depois passou a decisão, o recurso comporta julgamento monocrático na forma do artigo 9.324-A do CPC, uma vez que contrariou o disposto na súmula 329 do Superior Tribunal da Justiça. Então, contrariou o entendimento já firmado pelo tribunal, vocês podem, o próprio relator, sem levar para os outros dois revisarem, prolata a decisão, ante o exposto do provimento ou agravo. O próprio relator tem a competência e pode, então, fazer a decisão sem mandar para o colegiado. Nos casos previstos expressamente no 9.324-A do CPC, como também aqueles que têm posição firmada na Câmara. Isso aí acontece muito no tribunal, quando vocês estiverem assessorando lá, vocês vão perceber que é bem comum mesmo. Eu também trouxe uma outra monocrática ali, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, que é a 530. Nessa decisão monocrática aqui, foi possível perceber que o desembargador fez um relatório. Observem que também consta a decisão do efeito suspensivo. Também consta e depois ele passou, achei que não constava, depois ele passou ali a analisar a preliminar, o que foi explicado pelo Felipe, depois que ele passou a decisão propriamente dita. a decisão monocrática segue o dever de fundamentação, segue aquela ordem explicada e é feita pelo próprio relator. Se encerra ali, o processo está decidido naquele momento, à exceção de recursos posteriores. Acordam cível. Então, pessoal, agora chega à parte mais complicadinha do tribunal. eu dei um panorama geral para vocês do que vocês têm que observar no primeiro momento, no primeiro contato que vocês têm com o processo. No cível, vamos olhar ali a intimação da outra parte, vamos olhar a regularidade, vamos olhar se tem tutela recursal, se tem um pedido liminar, se as partes foram intimadas para contra-razões, as providências que podem ser tomadas. No crime, a mesma coisa, vocês vão analisar as providências a serem tomadas, os preços pós-processual, a representação, matérias de ordem pública, tudo isso vocês vão fazer a análise. Liminares em HC é muito frequente, assim, quando vocês estiverem trabalhando lá, vocês vão perceber que a câmera recebe muitas liminares em habeas corpus, é bem recorrente isso. Pontuei também que vocês não vão mexer com sistemas, vocês vão determinar que o juiz dê primeiro grau ou faça, vai para o juiz expedir o alvará, realizar a liberação do valor, cuidem o pedido, muitas vezes o pedido vem equivocado, faz parte, a gente também erra, então, assim, observem o pedido. Feito isso, feito o que o desembargador, na verdade, pode fazer sozinho, passa-se ao mais complicadinho, que são os acórdãos que são prolatados por três desembargadores. Eu vou começar pelos acórdãos cíveis. A estrutura do acórdão tem a emenda, um relatório, a fundamentação, um dispositivo e os votos divergentes ou declarações de voto. Como que ocorre? Vocês vão receber, a assessoria vai receber e vai fazer o voto normal com emenda. Eu vou explicar para vocês como é que faz uma emenda desde a caixa alta à caixa baixa. Faz a emenda, faz tudo direitinho e depois vai para a revisão. Depois é que vão ser prolatados os votos divergentes ou declaração de votos. O que eu tenho por hábito? Tinha, na verdade, por hábito. Nunca começar pela emenda. A emenda é o resumo de tudo que aconteceu naquele processo. É o resumo da fundamentação, é o resumo do dispositivo. Vocês têm que começar pelo relatório para organizar as ideias. Feito o relatório, fundamentado, feito o dispositivo, vocês vão fazer a emenda. Aí está pronto o acórdão do desembargador para o qual vocês trabalham. Então, vai para a revisão. Vai para um segundo membro da Câmara que poderá concordar, proferir um voto divergente ou proferir uma declaração de voto. Feito isso, vai para um terceiro desembargador que vai ou concordar com o primeiro ou concordar com o segundo. Feito isso, o voto vai ser prolatado em sessão de julgamento e aí retorna para... Aí depende muito da Câmara. Às vezes vai para a secretária do cartório da Câmara ou vai para o secretário do gabinete ou vai para o desembargador vencido ou para o vencedor arrumar por maioria. Eu vou explicar isso com mais calma para vocês, vocês vão entender, mas isso é mais no fim. Vamos direto para o relatório. O que que acontece? Vocês vão receber um processo que já veio com inicial, com testação, réplica, prova, sentença. Vocês não vão começar a relatar desde a petição inicial. Por que que eu friso isso para vocês? Eu, quando eu fui fazer um teste para ser estagiária lá no desembargador, eu relatei o processo desde a inicial. Claro, não sabia, estava começando a faculdade, perdi um tempão, onde a prova poderia ter ficado muito melhor. No fim, deu certo, mas poderia ter sido muito melhor se a gente tivesse perdido tempo relatando desde a inicial. A matéria devolvida ao segundo grau é a matéria de recurso, não é a matéria lá do primeiro grau, é a matéria de recurso. O que que é prático? O que que realmente eu vejo assim que acontece? Os desembargadores costumam adotar o relatório da sentença, porque o relatório da sentença vai trazer todos os fatos do processo. Então, os desembargadores adotam o relatório da sentença, falam ali o que que foi decidido e posteriormente passam em razões recursais e aí começam. Eu gostaria que vocês pegassem aí um acórdão cível que eu coloquei na plataforma do final 7348. É um acórdão de responsabilidade civil. Se vocês forem observar, a desembargadora Ana Lúcia Pentuleira começou o relatório assim, parto do relatório da sentença lançado nas folhas tais e a seguir reproduzido. Por quê? Vocês não vão ter que relatar desde o início. Ela já adotou o relato da própria sentença e isso é muito comum. A maioria dos desembargadores pedem isso para assessoria, o que fica claro para o leitor. O leitor vai pegar e vai ver desde o início do processo sem que a assessoria desse segundo grau perca tempo fazendo o relato. Então, adota o relatório da sentença. Adotado o relatório da sentença, a própria desembargadora colocou ali um saneador da magistrada, afastou a inépcia da inicial, indeferiu o pedido de suspensão e julgou nos seguintes termos e copia a sentença. Isso é praxe no tribunal, tá? Feito isso, aí sim. Aí, começa. Faça um relatório bem feito. Isso aí vai ser o guia de vocês, vai ser o guia do desembargador. Coloquem ali. Em razões recursais, a asseguradora afirmou o quê? A parte ré afirmou o quê? Coloquem, façam um relatório completo. É muito importante que vocês façam referência ao que se pede em segundo grau. o objeto do recurso é o que vai ser decidido. Pode acontecer da parte não, não devolver toda a matéria pra você, só pedir, por exemplo, majoração da indenização por danos morais. O objeto do recurso é isso, é a indenização por danos morais. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no relatório que o que a parte quer é a majoração da indenização e a fundamentação não vai ter que analisar toda a culpa, não, vai analisar a majoração da indenização por danos morais. isso que vocês vão ter que se atentar. Nem sempre vai ser toda a matéria devolvida ao segundo grau. Fundamentação. A gente vai seguindo o mesmo acórdão, tá? Eu peço que vocês fiquem com o acórdão em mãos ou observem na tela, tá? O voto do acórdão vocês têm que lembrar quando vocês forem fazer cuidar até os verbos. Por quê? Porque a decisão vai ser do colegiado. Se vocês observarem a desembargadora Ana Lúcia começou assim colegas. Por quê? Ela vai proletar a decisão e vai ir para os outros colegas analisarem também. Então, ela começa colegas. E ela faz uma fundamentação bem como foi explicado em um curso didático. Ela começa em relação à culpa, fixa a culpa. Depois vai em questão indenizatória, passa para a questão indenizatória, vai ponto a ponto dever de fundamentação. O que que vocês têm que cuidar? Que eu acho importante que vocês cuidem, tá? Eu até coloquei ali, ó. Por exemplo, a demanda foi julgada improcedente no primeiro grau. Então, pensar num assistente de trânsito, que é o caso do A4. Foi julgada improcedente. Não se reconheceu a responsabilidade do réu. A parte autora apela, pedindo que se reconheça a responsabilidade do réu. E vocês entendem que sim, o réu foi responsável pelo acidente. Vocês vão colocar toda a fundamentação dizendo o porquê que o réu foi responsável por aquele acidente. E aí, vocês vão analisar as verbas indenizatórias. Mesmo que não conste na sentença, a partir do momento em que foi devolvido maior a culpa, vocês vão também analisar as indenizações. E por que que se pode fazer isso? Tudo já foi debatido. Não está tendo surpresa, o princípio da não surpresa do CPC. Não está tendo surpresa. Tudo foi debatido. A indenização foi debatida no curso do processo no primeiro grau. Chegou no segundo, vocês vão analisar a culpa e a indenização. Porque não tem como deixar isso vago ou também não tem como remeter para o primeiro grau porque aquilo foi debatido. Então, é mérito. Você tem que analisar o total. Dispositivo. O dispositivo do acórdão cível é um pouco diferente. Vocês não vão fazer ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para ou julgo improcedente o pedido. Não. Vocês vão votar para dar provimento ao apelo. Vocês vão votar por negar provimento ao apelo porque vocês estão proferindo, o desembargador deve estar proferindo um voto. Terão mais dois. Então, é não julgo. Vocês votam. É diferente. Por isso que eu disse tem que cuidar o tempo verbal, tem que cuidar os verbos, a questão lá é um colegiado. Isso é um respeito ao formalismo, é um respeito ao próprio colegiado mesmo. É um voto. Aqui foi o caso que eu falei para vocês. A sentença tinha julgado o exemplo 3. A sentença tinha julgado improcedente o pedido inicial. O desembargador, esse é um caso, tudo que eu copiei eu trouxe de casos reais mesmo. O desembargador deu provimento ao apelo para reconhecer a responsabilidade da ré, que não tinha sido reconhecido em primeiro lugar. Condenando-o e passou a análise das verbas indenizatórias. Condenando-o ao pagamento da indenização por danos morais na importância atualizada pelo GPM desde a presente decisão, com juros de maior razão de 1% ao mês a contado ilícito. Então, ele modificou essa sentença e analisou até o fim. Acordam cíveis ainda. Ementas. Bom, aqui as pessoas imaginam que a emenda é a parte mais fácil de fazer. Não é. A emenda, ela tem um padrão a ser seguido. É um padrão do tribunal a ser seguido. Se vocês observarem, continuem no mesmo acordo. Se vocês observarem, a primeira parte é em caixa alta. E depois fica em caixa baixa, como chama. Não sou muito do computador. Caixa baixa, caixa alta. Tem um outro nome ali. Ali, o que tem que constar em caixa alta? Primeira coisa, o nome do recurso. Quando vocês estiverem fazendo o voto, fez o relatório, fez a fundamentação, fez o dispositivo, bom, agora meu voto está pronto, eu vou ver a suma do processo e vou colocar na emenda. O que que vocês vão colocar em caixa alta? Primeira coisa, o nome do recurso. Ali, apelação cível. Poderia ser uma grávida instrumento? A primeira coisa que vocês vão colocar em caixa alta, apelação cível. A segunda coisa que vocês vão colocar é a matéria, ali ó, responsabilidade civil e estante de trânsito. Por que a matéria? As câmaras do tribunal são divididas conforme as matérias que constam no regimento interno. Se vocês digitarem lá o regimento interno, vocês vão ver que responsabilidade civil é da décima primeira e da décima segunda câmara cível. Então, essa é a segunda coisa que tem que constar na emenda. Primeira, o nome do recurso. Segunda, a matéria, que é o que define a competência daquela câmara. Terceiro, contrato. Pode ser um contrato de transporte, pode ser um contrato de leasing, pode ser um contrato de franquia, ou pode ser uma relação extra-contratual que não tenha contrato. Tanto faz, mas vocês têm que colocar ali a relação que está, o tipo de relação, o que está acontecendo ali, ali é um contrato, não é um contrato. Então, vocês vão começar o tipo de recurso, depois, na matéria, que é a competência, depois, vocês vão para a relação entre as partes. Feito isso, feita a relação entre as partes, aí vocês vão fixar a premissa maior do que está ali no acordo. Por exemplo, o que está se discutindo? Culpa. Então, vocês vão colocar ali, culpa ou queda de passageiro no interior do coletivo. A discussão, o cerne, é a próxima coisa que tem que vir. Depois, vocês podem colocar ruptura do nexo causal, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiro, vocês vão do maior para o menor, mas tudo em caixa alta, que foi decidido tem que estar em caixa alta. Depois que colocou isso, ainda tem que colocar as indenizações, valor da indenização, majorado, minorado, mantido, lucros cessantes afastados, lucros cessantes configurados, vocês vão ter que colocar em caixa alta, tem que ser algo que fique fácil para o leitor olhar e diga, é um recurso de apelação, compete essa câmera porque está no regimento, a relação entre as partes é contratual, essa contratual é de transporte, o sério da questão é, porque a parte caiu dentro do coletivo, porque não tinha escada do ônibus para subir, ou ruptura do nexo causal porque a vítima invadiu a pista contrária, vocês vão ter que colocar o sério da controvérsia, isso tudo fica em caixa alta ainda. Feito isso, nós vamos para caixa baixa, na verdade eu não sei se se chama caixa baixa, deve ter algum outro nome técnico, mas que eu não sabia, caixa baixa, aí vocês vão fazer uma síntese de todo o processo, tudo que vocês colocaram na caixa alta, vocês vão colocar na caixa baixa, mas explicando um pouquinho de forma sucinta, por exemplo, ali ó, na caixa baixa consta, em relação a culpa, ponto central da desconformidade, como eu disse para vocês, é o mérito, vocês vão colocar uma síntese da culpa, lucros cessantes, vocês vão colocar se foi mantida, se foi afastada, se tinha prova, o tempo que aquele lucro cessante está vigendo, não está vigendo, a mesma coisa, danos morais, valor de indenização, foi mantido, não foi mantido, foi afastado os danos morais, não configurada a lesão à honra subjetiva, a lesão à dignidade, vocês vão ter que fazer nas ementas, tem que deixar bem explicadinho tudo o que estava na caixa alta, vocês vão colocar na caixa alta o cerne da controvérsia e ali vocês vão explicar um pouquinho daquilo, de forma sucinta, de forma que o leitor, quando pega a ementa, já consiga entender, olhando para a ementa, o que que vem lá na fundamentação, ele já olha e diz, bom, aqui, dá para ver que é uma um assistente de trânsito, dá para ver que foi reconhecida a culpa, foram fixados os danos morais, foram fixados os lucros cessantes, é a primeira coisa, vocês tem que pensar assim, é para um leigo, a fundamentação é mais para os desembargadores, é uma parte mais técnica que vocês desenvolvem o conhecimento, a ementa não, é uma parte mais leiga que vocês têm que fazer um relato sucinto. e, por fim, é o resultado, quando vocês forem terminar a ementa, vocês vão colocar num primeiro momento o que o desembargador de vocês decidiu, apelo parcialmente provido, ou, como no caso aqui da desembargadora, apelos parcialmente providos, era mais um apelo, ou apelos conhecidos em parte, porque tem uma parte não conhecida e no mérito provido. Vocês vão fazer na ementa a decisão, são colocadas a decisão do desembargador. Depois, quando for para a revisão, se houver um voto divergente e se o terceiro acompanhar essa divergência, é que vai ser alterada a ementa. Aí, vai depender muito de cada câmara, pode ser que volte para o próprio relator para ele colocar ali o resultado. eu trouxe aqui um bem grandinho, até para vocês verem. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para desconstituir o acordo e a sentença e julgar prejudicado o recurso nominado por maioria. Quando tem o por maioria, vocês já sabem, opa, teve um voto divergente. É isso que vocês vão ter que observar, mas quando vocês forem montar a ementa, vocês vão montar com foto do relator. essa alteração é feita posteriormente, após a prolação do voto divergente ou de declaração de voto. A regra é que as partes já, que a, é que os desembarcadores já têm uma posição alinhada. Não, não é muito comum ter voto divergente. A cada 150 processos, deve ter uns 20 divergentes. O número não é tão alto. por isso, então, que a maioria das câmaras adotam esse sistema de mandar a ementa já com o voto do relator, com o voto do desembargador para o qual vocês trabalham e só posteriormente é que retorna ao gabinete e alguns nem retorna ao próprio relator. Vai para o desembargador vencedor, que chamam, o próprio desembargador que prolatou a divergência e foi acompanhado pelo terceiro membro é que vai fazer essa alteração. voto divergente, declaração de voto. O que é importante eu demonstrar para vocês aqui? Uma coisa é um voto divergente, outra coisa é uma declaração de voto. A regra é de que todos os julgamentos sejam feitos por um colegiado, à exceção de decisões monocráticas ou alguma tutela de urgência e as decisões monocráticas são exceções, eu já tinha comentado para vocês. Nas decisões colegiadas, prolatado o primeiro voto do desembargador vai para a revisão e esse pode concordar ou dizer assim não ou não concordo, então eu vou fazer um voto divergente ou ainda pode fazer uma declaração de voto. Isso ocorre muito na declaração de voto. O que acontece? O desembargador fala olha, neste caso eu concordo, mas vou ressalvar a minha posição para outros casos similares. como você sabe no CPC ele privilegia muito a questão da jurisprudência, então dentro do tribunal acontece bastante no desembargador, olha, eu vou concordar, mas eu ressalvo a minha posição para outros casos similares ou até mesmo diferentes. Essa é a diferença do voto divergente para a declaração de voto. Divergente ele não concorda mesmo, a declaração de voto ele está concordando naquele caso e ele deixa bem expresso que é naquele caso. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, de um voto divergente. Eu coloquei também na plataforma, tá? Se vocês quiserem pegar ali na plataforma é o final. 77281. Como é que a desembargadora, o desembargador fez? Eu coloquei ali para vocês, ó. Com a devida vênia da ilustre relatora, estou, ah, desculpa, esse aqui é da terceiro membro. O segundo membro colocou, com a devida vênia do entendimento da ilustre relatora, apresento o voto de divergência para acolher os embargos com efeito infligentes para desconstruir o acordo embargado e a sentença.